Pessoal, então vamos iniciar a resolução da criação do método do maior elemento. A gente vai montar agora um método que vai trazer qual é o maior dos elementos. A gente já fez o teste para o menor, então vamos tentar fazer ele para o maior sem copiar código, só para testar mesmo, porque a gente começa a aprender as estruturas conforme a gente vai trabalhando. E literalmente não é tão simples a gente saber solucionar o problema, a gente tem que trabalhar um pouco o código para a gente chegar em um momento mais tranquilo. A gente tem que implementar esse método daqui que está selecionado, que é o maior elemento. Então vou abrir algumas linhas aqui só para a gente poder começar a escrever o nosso maior elemento aqui. Então aqui está a ideia nossa, ele vai passar um vetor, a gente sabe que o nosso vetor é um vetor de double, então double, e aí a gente tem lá a designação, e eu vou chamar ele também de v. E ele vai ter um retorno para a gente, o retorno dele também vai ser um inteiro. Então a gente vai retornar um inteiro porque ele vai retornar a maior posição, a posição do maior elemento. Só que como a gente está fazendo tudo no principal, eu preciso obrigatoriamente colocar esse cara aqui como estética para poder trabalhar com ele. Para a gente não ter problema, return. Vou colocar aqui um zero porque ele está retornando um inteiro, então estou colocando um inteiro qualquer aqui só para ele retornar. O que eu preciso fazer para descobrir quem que é o maior? Para descobrir quem que é o maior, eu preciso, quem que é o mais caro, eu preciso rodar agora as minhas comparações e eu vou verificar. Esse é maior que esse? Se o primeiro é maior que o segundo, eu guardo ele. Então também vou começar na primeira posição e eu vou testando para frente. Eu vou varrer todas as posições testando. Então, eu vou comparar esse daqui com todos os demais, verificando se todos eles são de menor valor. Quando eu encontrar alguém de maior valor, eu faço a troca e eu vou trocando. Eu vou fazendo a troca da mesma forma. Então a ideia vai seguir da mesma forma. Eu vou precisar iterar todo mundo, eu vou precisar passar por todos os elementos. Então, para passar por todos os elementos, a gente vai montar um laço, um for que vai do primeiro ao último elemento. Então eu vou precisar um for que vai começar lá, int i igual a zero. E depois a gente vai testar até, a gente já viu que uma boa prática é testar até menor que o tamanho do array. Então, v.length, então eu estou testando até menor que o tamanho, ele não pode ser incluso, porque senão estoura o tamanho do meu vetor. E vou incrementar isso daqui, vou a cada elemento. E eu vou fazer um teste, vou fazer algum teste aqui e esse teste vai fazer alguma ação caso verdadeira. Então, o que eu estou procurando? A primeira coisa que eu quero saber. Eu estou querendo saber qual que é o elemento mais caro. Então, eu vou procurar qual que é a posição do elemento mais caro. Então, aqui eu vou declarar um int chamado mais caro. E esse caro aqui, ele vai começar na posição zero também. Então, está lá na posição zero. E eu vou comparar com minha posição atual também. Então, para facilitar, eu vou deixar uma nomenclatura mais fácil. Eu vou trocar aqui o i por atual, que ele vai começar na posição zero e ele vai sendo testado até a posição última do vetor, o tamanho menos um, e ele vai ser incrementado de um em um. Então, atual, só para ficar com uma nomenclatura um pouco mais amigável. Nosso método vai fazer o seguinte, ele vai testar se o preço, o valor, vou colocar aqui o valor do atual. Agora, eu não quero testar se é menor, eu quero testar se ele é maior que o valor do mais caro. Se isso aqui é verdade, se ele é maior que o mais caro, eu vou colocar lá. Que mais caro irá receber o atual. E é essa a nossa estrutura que vamos ter que montar. Agora, então, eu estou testando se o valor que eu estou apontando, o valor atual, ele é maior que o maior valor que eu tenho. E para fazer isso aqui, eu inicio o primeiro elemento, ele é o meu maior e ele é o meu menor. Nos dois casos do maior elemento e do menor elemento, eu pego o primeiro. Primeiro, eu peguei a primeira posição, porque eu preciso ter um ponto de referência. Peguei o primeiro e estou testando com todos os demais. Poderia iniciar por qualquer posição, não tem importância, mas eu acho que aqui sairia melhor dessa forma. Então, como que eu testo o valor do atual? Eu vejo o V, que é a referência ao meu vetor lá do método principal. Na posição atual, eu vejo se o V, ou seja, é o valor mais caro. Eu faço essa comparação. Se essa comparação for verdade, então aqui o mais caro vai receber o atual. E aí, no final, eu vou devolver o quê? O valor do mais caro, o quanto que ele tem ali. Não, retornar o zero, vou retornar ele. Se isso aí estiver certo, ele deve retornar o valor zero, porque o valor zero era 14 mil. Então, se for, ele vai fazer a impressão do mais caro, 14 mil. Vamos testar para ver se esse algoritmo daqui está funcionando. Foi compilado. Executando, ele retornou 14 mil. Se eu fizer novamente aquela sacada de tirar um dos zeros, tirei um dos zeros, vou compilar novamente, executar, e olha lá, ele trouxe o 8.100, que é o outro valor, é o segundo valor mais caro. Então, olha lá, 8.100, 5.600, 7.900, 8.100 realmente é o mais caro dos valores das nossas placas que a gente andou pesquisando. Isso daí é legal, porque a gente consegue fazer aí uma pesquisa simples, a gente já consegue descobrir quem que é o menor elemento, quem que é o maior elemento do nosso vetor. E se vocês olharem bem, tirando toda a parte de código, nosso código ficou bem enxuto, ele ficou uma coisa bem pequenininha e é bem direto a declaração dele. Ele pega o primeiro. Então, vamos fazer um teste. Isso daí era uma pergunta boa, Marcelo. É ótima pergunta. Vou fazer aqui uma notação só para a gente poder ver qual que é a posição que ele está imprimindo. Só vou colocar aqui uma referência, fazer aqui, e para ele imprimir a posição que eu quero. No caso, é o menor, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para ele imprimir o maior. Que são as duas referências que a gente precisa ter. Então, aqui estão as duas referências. Eu vou dar uma quebra de linha somente para a gente poder visualizar aqui as saídas. Ele vai fazer a impressão do menor e vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver agora, com esses valores, o que ele vai trazer. Então, ele vai trazer que na posição zero, que é a primeira posição, tem o 1.400. Na posição três, que é a quarta posição, tem o 8.100. Beleza? E se eu aumentar o valor aqui para 14.000, também ele vai ter agora o número um, a posição um, que é a segunda, né? Opa! Que é a segunda. Está lá o 5.400. Posição zero, ele vai trazer o 14.000. Está lá na posição zero. Agora, se a gente tochar alguns valores iguais, né? Então, vou colocar esse aqui, 5.600. Beleza? Então, eles têm dois valores menores. Vamos testar para ver o que vai dar. Votação, já que a gente está numa brincadeira, gostaria de saber o que vocês acham, né? Qual o valor que vai sair menor? Vai ser o da posição um, que é esse primeiro daqui. É a posição um do nosso array. Ou vai ser o da última posição? Ele é o menor valor. 5.600 agora é o menor valor. Mas qual que vai ser a posição que ele vai indicar que é o menor? A última, a posição quatro, ou a posição um? Isso daí que eu quero saber. Tuluã disse que é o primeiro. Porque vem antes. Faz sentido. Ninguém acha que, por causa que ele vai testando, testando, ele chega lá no último e acha esse cara daqui? Então, vamos testar, né? Posição um. Beleza. E olha lá. Realmente. Posição um. Mesmo que eu tenha mais uma vez o valor repetido, por exemplo, aqui, 5.600, executando, ele sempre vai trazer a primeira posição. A primeira ocorrência ele vai trazer. Ele não vai trazer as demais. E aí, a explicação do porquê que é a primeira, né? Por causa disso daqui, ó. É maior. Então, se for testar as maiores, é maior. O teste da menor é menor. Não é menor igual. Porque se tivesse menor igual, ele caía naquela de lá e iria trazer o último. Então, isso daí é um probleminha. Se eu tivesse feito esse teste aqui com o igual, ó. Menor igual. Já teríamos uma referência diferente. Então, ele iria trazer, ó. 4. E não mais o 1. É por causa do igual. Ele não está comparando a igualdade. Ele está comparando se é menor. Só por causa disso. Beleza? Então, só vou dar uma arrumadinha aqui. Tirar umas linhas que estão sobrando, né? Deixar um pouquinho mais organizado. Está aí o nosso código, né? A gente está com ele prontinho. Já descobri qual que é o menor. Já descobri qual que é o maior. Legal. Isso aqui já facilitou. Em nenhum momento isso aqui está ordenando nada. Isso é muito importante. A gente não tem ordenação nenhuma. A única coisa que está acontecendo nesse exato momento. Eu descobri quem que é o menor elemento. Quem que é o maior elemento. Só isso, tá bom? Então, não existe ainda ordenação. Mas eu acho que a gente precisa melhorar essa brincadeira nossa aqui, né? Eu vou fazer uma alteração de nome. Só para a gente poder ver uma estrutura um pouco mais organizada. Ou uma mais complexa. Usando essa mesma ideia. O que eu quero agora? Eu não quero mais ordenar simplesmente. Eu vou dar um file save as. E vou salvar esse cara aqui. como ordena... Ordena não é. Busca... Menor... Maior... Maior... Em vetor... De primitivos. Então, esse aqui é o nome bem específico, né? Então, aqui é o busca menor e maior em vetor de primitivos. Então, é isso que ele está fazendo por enquanto. Não existe ordenação. E aí eu falo para vocês. E se eu quisesse agora trabalhar com objetos? Como que eu poderia fazer um array de objetos e descobrir o que eu quero dentro do meu array de objetos? Quem que é o menor elemento? Quem que é o maior elemento, né? Começa por aí já a nossa evolução. Essa daí vai ser a nossa próxima etapa. A gente vai dar uma paradinha agora. Um intervalinho. E na próxima a gente vai fazer a criação de um método para buscar o menor valor e o maior valor, só que com objetos. A gente não vai fazer com tipos primitivos, que double é um tipo primitivo, né? Não é só simplesmente um valor jogado lá que eu estou pesquisando. Eu quero agora olhar um objeto, olhar dentro dele e descobrir. Tá bom? Então, eu paro a gravação aqui. Vou fazer uma chamadinha depois. E aí a gente continua logo depois no intervalinho. Tá bom? E aí a gente continua logo depois.